Foi incluído hoje, entre os procedimentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, o tratamento de quimioterapia para tumor gastrointestinal. Esse tipo de câncer, que atinge, por exemplo, boca, esôfago, estômago e intestinos, é considerado raro. A quimioterapia, no caso, é realizada em pacientes que fizeram a operação de retirada do tumor, mas que tem grande risco da doença voltar com o tempo. Os recursos financeiros necessários à implantação do novo procedimento no SUS serão de responsabilidade do Ministério da Saúde. De Brasília, Carolina Rocha.